Passo, marcado, interromper gravação. Boa noite, pessoal do Grupo Humanos da Acessibilidade. Estamos chegando com o episódio número 2 do nosso podcast HumanosCast. Eu já peço para você se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Até o dia da gravação, somos 123 que estão inscritos no canal. O modo de fala é desligado. Até o dia da gravação, só não sei quantos que teremos quando a gente soltar esse podcast aqui. Então, pessoal, hoje, vamos, antes de iniciar esse podcast, dar uma boa noite aos nossos amigos. Ô, Brunão, boa noite para o senhor aí. Boa noite, galera do canal Humanos da Acessibilidade, que está acompanhando a gente aí. Boa noite aí, Gabriel. Fala, galera. Boa noite, beleza? Tamo aí. Então, pessoal, ele está de volta. Ele não pôde estar aí na estreia do nosso podcast. Está estreando hoje. Ô, Matheus, seja bem-vindo ao podcast. No ritmo do UFC, mano. Como é que é? Ele vem. Ô... Matheus Sebastião! E aí, pessoal, beleza? Muito boa noite para todo mundo. Estamos aí estreando no segundo episódio. Boa. No primeiro episódio, tive problemas técnicos, não pude participar, mas agora estamos aqui de volta, né? E vamos aí debater sobre a tecnologia acessível aí, muitas novidades e vamos que vamos para acima deles. É... Ô, Otávio. Boa noite, senhor aí também. Fala, rapaziada. Boa noite a todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se vocês vão assistir o podcast, vai estar disponível à noite, mas... Às vezes, alguns de vocês querem assistir mais tarde ou mais cedo, né? No outro dia, então... Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. É isso aí, pessoal. Para mais um episódio, vamos debater para cima deles aí, que nós vamos arregaçar a internet aqui, aqui à noite, tá ligado, né? Ô... William! Boa noite também. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast. Valeu, amigo! Boa noite aí, Alex! Ô, William, tem o cachorro aí que está querendo participar do podcast aí, hein, cara? É... É, filhão. Então, nós vamos lá, né, mano? Boa noite para todo mundo aí. E hoje a gente vai falar do nosso podcast aí, né, sobre os jogos acessíveis, né? E é isso aí, galera. Vamos lá para cima deles e... Que não tem essa, não, mas... Práxima deles aqui é os money de boas. Ok. É, como o William bem frisou aí, os temas do podcast de hoje, né? Bom, seja os jogos e também a gente vai debater um pouco sobre a tecnologia, essa nova atualização do WhatsApp aí, né? Quanto para celular... É, porque as atualizações saíram em janeiro, né, mano? O pessoal está sendo postado em fevereiro. É para celular Android, no caso, e essa atualização saiu dia 21 de janeiro de 2022. Isso. Já vamos... Já vamos... Já vamos... Nós estamos gravando no dia 24 de janeiro. Só que vai postar só no dia 5 de fevereiro. Já se passaram aí duas semanas, acho que por aí, alguma coisa assim. Exatamente. Esse é o primeiro episódio, depois, no último dia 30, né? Vai sair no último dia 30, então o segundo desse aqui que a gente está gravando agora, dia 24, seis dias antes de sair do... Sai o primeiro. Esse segundo vai sair só dia 6, só nesse próximo domingo, depois do primeiro aí. Exatamente. Então, pessoal, para começar de fato essa edição número 2 do nosso Manuscast, vamos começar um pouco mais dos jogos acessíveis, falar sobre os jogos acessíveis. Ô, Brunão, começo por você perguntando aí. Aí vale a mesma pergunta para todo mundo, tá? Depois que o Brunão responder, se o Gabriel já quiser emendar e assim sucessivamente, tá bom? Bom, Brunão, eu queria saber de você um pouco desses jogos acessíveis. Como é que é para você esses jogos acessíveis aí no celular, no PC? Tem alguma, como é que eu vou dizer, alguma diferença? Então, mano, tipo assim, jogos acessíveis, diferença, depende. Porque, por exemplo, no Playroom, né? Playroom nem se fala, é mil vezes melhor você jogar no computador do que no celular. E agora, em geral, os jogos acessíveis, o mercado deles, mano, é, assim, vem aumentando, né? Vem crescendo. Tipo, seria muito bom se a gente pudesse jogar jogos como Free Fire, LoL, por exemplo, né? Que pessoas videntes podem jogar. Ia ser muito bom se a gente pudesse jogar esses jogos também. Mas enquanto a gente ainda não pode, esse mercado de jogos acessíveis, ele está expandindo, crescendo, a gente já tem uma quantidade até bacana de jogos acessíveis, tanto para celular quanto para PC. Basicamente, é isso aí. É, cara, a gente tem mais jogos, né? É, mano, vários jogos aí, né, mano? Como aqueles básicos mesmo, mas aqueles de futebol, SM, Brassfoot, BTB, que não foram feitos para o deficiente visual, mas os caras pensaram em deixar acessível para a gente, então a gente consegue jogar. E temos o Aerofly aí, que a gente depois pode falar mais sobre ele, podemos fazer um vídeo falando só sobre ele, a gente pode aprender um pouco mais, que é muito difícil, mas tem jogo pra caramba aí, né, Gabriel? Sim, mano, sim, pois é. A maioria dos jogos acessíveis que a gente tem, hoje é para PC, né, ou para alguns, para os videogames, né, que também estão se tornando acessíveis, né? Finalmente, as empresas, ainda que estejam pensando pouco, mas, aos poucos, cara, fazemos devido ajuste. Como eles pensam hoje, né, mais do que antigamente. É, exatamente, exatamente. Hoje está bem melhor, né? Pode estar bem melhor ainda? Pode. Opa. Pode estar bem melhor? Pode, mas fazer o quê, né, pessoal? Fazer o quê? Hoje eu não sou tanto de jogar assim, não, mas o Player 1, rapaz, é um negócio muito bom se jogar, né? A gente já mostrou várias coisas dele aqui e tal. Canto que vocês dão... Opa. Não irão se arrepender, né, em tentar jogar um Player 1. Enfim, tem vários jogos hoje para o deficiente visual. Exatamente. O Player 1 aí é um exemplo, né, que a gente tem. É um jogo... Na verdade, é uma plataforma de jogos, né, o Player 1, né? Só para contextualizar aí, né? Uma plataforma de jogos aí envolvendo em sua maioria aí, né? Se não, todos envolvendo cartas, né? Você tem vários jogos, várias opções, vários leques de jogos dentro do... Dessa plataforma de Player 1, né? E... Cara, é bem bacana, né? O Otávio falou do... Do OSM, do Brassfoot, esses jogos... Esses jogos, eles não foram, né, como ele já disse aí, feitos... Principalmente aí para o deficiente visual, mas... Eles têm uma acessibilidade que permite que... Um cego ou deficiente visual, ele possa utilizá-lo nesses jogos aí, né? São jogos aí, né, de treinados, em que você é o treinador de futebol, inclusive, a gente até fez uma live lá no início do canal, explicando como é que funcionava o OSM aí. Acho que todo mundo participou, né? Menos o William participou, mas é mais ou menos assim, entendeu? É, mano, porque... É tipo assim, tá ligado, né? Esses jogos de treinamento de futebol, se eles não foram feitos especialmente para o cego, mas... Que bom que eles deixam acessíveis, porque, mano, o cego, ele joga o futebol de um jeito diferente. O canal que não é sem futebol, mas a gente pegando o gancho de falar sobre os jogos, o cego, ele também entende as táticas. Então, dá para você saber, sabe? Se você acompanha, dá para você entender, mano. Qualquer coisa o cego pode entender. Não só sobre futebol, mas sobre qualquer esporte, sobre qualquer coisa. A gente tem um outro sentido que encobre a visão. Se a gente não tem a visão, mas a gente tem a audição. A gente tem o nosso cérebro que, na parte de entendimento, ele é mais apurado. Então, a gente consegue entender as coisas conforme o pessoal explica para a gente, tá ligado? É. Exato. pela descrição ali, né? A medida que vai sendo descrito ali o lance, mais ou menos assim, a gente vai imaginando, né? Vai usando a intuição, né? Mano, hoje eu sou o cara, a gente quer a Copa Futebol aqui, pegando já o gancho nos outros esportes e outras coisas também da vida. Hoje a gente aqui, que é a Copa Futebol, eu, o Marcos, o Gabriel, é o Brunão, é o Caio mesmo, o Willian. Ele não assiste muito, mas só pegando o gancho também, mas o Willian, ele entende, por exemplo, mais de tecnologia do que a gente, a gente tem que ver mais de futebol, né? Ele e o Brunão são os caras daqui mais antenados na tecnologia, a gente aprende muito com eles. A gente hoje tem condição de explicar para um vidente que nunca comprou futebol na vida, o que é um 3-5-2, por exemplo. Não, Matheus? Sim, que nada mais são do que o quê? Três compondo a linha de defesa, cinco compondo ali o meio e dois no ataque ali. Mais ou menos assim. Isso, mais ou menos isso. Então a gente tem condições de explicar para um vidente, mano, como o que o tibão na vida nunca jogou um jogo, o que é um 5-3-2, o que é um 3-5-2, o que é um 4-3-3, o que é um 4-4-3, o que é um 5-4-1, o que é um 3-1-5. As formações, né, mano? Agressiva, defensiva, né? Tem também lá. Aí já são estratégias, né, mano? Tem, mano, tem as estratégias que dá para você explicar também, né? Sim. Tá, mano, a gente consegue entender conforme a gente vai ouvindo o jogo no rádio. No rádio não é um pouco mais explicativo porque no rádio não tem imagem. Então, consequentemente, até o vidente tem que que acompanha o rádio, ele tem que ser explicativo porque o vidente não está vendo o que está acontecendo se você estiver só no rádio. Então o narrador tem que literalmente explicar mais. Na televisão, às vezes, os caras não explicam. Mas dá para você entender isso. Se você tem conhecimento, dá para entender, mano, o que é que está acontecendo. Só pegando o que vocês falaram aqui, só antes de complementar. Eu, como o Otávio falou, eu sou um cara que assisto, acompanho o futebol, né? E eu, quando escuto jogos de Cruzeiro, no próprio Atlético, no próprio América, eu escuto mais no rádio do que na televisão. E o rádio é mais explicativo, né? Agora, em outras praças, ou então lá de fora, aí eu escuto, vejo na... Aliás, eu escuto na televisão, né? Porque no rádio... Alguns eu escuto no rádio alguns jogos de fora daqui do estado, mas jogos de futebol internacional, aí eu tenho que ver pela TV. E aí, é bem diferente do que você ouvir um jogo pelo rádio, né? Bem diferente mesmo. Ó, mano, hoje, por exemplo, eu sou um cara que, quando eu vou no estádio, acompanhar o... Quando eu vou mais no estádio, eu não vou muito, assim, né? Porque hoje é muito difícil no estádio de futebol, porque é muito caro. Mas quando eu vou, eu vou acompanhar os jogos do Cruzeiro que eu torço, hoje eu não levo o rádio. Na primeira vez que eu fui, eu levei. Eu não levo o rádio hoje pra acompanhar nada, mano. Tá ligado? Eu tenho um pouco de visão não dá pra ouvir um campo, mas eu não consigo ver os jogadores. Tá ligado? Eu não consigo ver porque eles ficam pequenos, né, mano? Ficam pequenininhos, tá ligado? Depois que a gente fica numa certa altura, então não tem como ver muito e ficar longe. Mas hoje a gente tem condição de entender qualquer coisa, mano. Seja futebol, seja basquete, seja tecnologia. Hoje o cego tem condição aí, seja com um jogo de tiro, seja com um jogo de avião. Hoje o cego tem condição de entender qualquer coisa, mano. Se for bem explicado, dá pra entender de qualquer jeito. Não importa se você é cego. Você vai conseguir entender normal. Valvidente. É, basta que você tenha... E às vezes, mano, se você fala de futebol convidente ou faz alguma coisa de avião convidente e os caras ficam impressionados, tá ligado? Os caras ficam impressionados. Sim, sim, sim. O cara é cego, como é que ele sabe tanta coisa? Dá pra gente entender, mano. É fácil, tá ligado? É só saber aprender. Você saber escutar a pessoa ali e falar na hora certa e escutar de boa, mano, você vai pegar rapidinho. Qualquer coisa, mano. Se quiser saber, tem um outro detalhe também. É o seguinte, as pessoas... Quem já estudou numa escola comum, já enfrentou um ambiente normal, já deve ter esse... E tem a deficiência visual ou é cego assim, já deve ter se deparado porque, bom, muitas pessoas que te fazem esse tipo de pergunta, ah, como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? aí ficam observando, param pra ver, tá ligado? É, mano, quando você tá andando numa escola normal e anda bem... A galera, acho que algumas coisas que a gente faz, como mexer no computador, por exemplo, ou assistir futebol e explicar alguma coisa, é... Acho que é, sei lá, coisa de outro mundo. Putz... Sim, pra eles, a gente faz coisa de outro mundo. Mano, se o cara, se a gente estiver vendo no futebol, explicar com um vidente e ele te perguntar como você sabe, você fala assim, igual você, eu não vejo, mas eu escuto, tá ligado? Dá pra eu saber. Sim, exatamente isso. É... A gente tava falando de outros jogos, aí pode falar... Alô, alô. Vai lá, Caio, você ia falar... Pode seguir, Matheus. Pode seguir. Não, então, a gente tava falando... Pode seguir. Pode seguir. Pode ir. Muita gente. Vai lá, pode seguir. Pode seguir. Pode seguir, não precisa acabar aí, o deputado tem que falar aí, rapaz. Pode continuar aí, na hora que você acabar, o deputado tem que começar. Você já tinha começado, pode ir lá. Não, esse daí é um deputado gentil. Ah, bom, então tá bom. Olha aí, hein? Não, não, mas então, a gente falou aí... Pode ir lá, Matheus, você já tinha começado a falar, na hora que você acabar, eu vou lá. Na plataforma de jogos aí, e tal, também tem outros, né, que você pode estar aí baixando aí, por exemplo, como o jogo de áudio disco, que é um jogo... que eu já até fiz um jogo. É massa, eu tenho ele também. Tem o Top Speed, né, mano? Tem o Top Speed. Aerofly também. Tem o Crazy Party, que eu nunca joguei, mas são muito... Tem o Crazy Party. Plataforma também, é, pra deficiente visual. Verdade, parece que é bacana. Depois, quando o meu computador voltar, eu vou baixar ele. Sim. Então, são várias... Pode ir, o Tai. O ProVive do Out também. Ah, é o STW, verdade, o STW também. Esse aí eu tentei jogar, mas não consegui, não. É, a verdade... Tem que saber ele matar, um animal, fazer fogueira, aqueles métodos de sobrevivência, né? Ah, moleque, então depois eu vou baixar de novo, porque eu sou doido, Modo de fala é falar. Pegando um gancho, galera, sim, o cego também assiste programa de sobrevivência, eu assisto tudo enquanto é programa. Assiste mesmo, porque eu também assisto. É lá, gás de pelados, é documentário, que eles fazem, é desafio em doze duplo, e vai por aí afora. Tem aquele também que eu chamo? Monstros do Rio. Será que ele lá ainda passa? Que ele lá é legal demais, mano. Acabaram o lugar, ele é doido, mas não sei não. Tinham águas, tinham águas misteriosas, que eu acho que passava lá no Animal Planet, que ela também é na hora demais. Águas misteriosas, é, tá passando em algum canal desses, só que eu não sei o nome, porque, são canais que agora estão liberados, mas antes não tava, eu não sei, é o certo em que canal que passa. Mas sexta-feira eu tava vendo. Esse programa é legal demais, mano, quem nunca viu, pode ver, quem gosta desse tipo de termo, acha que é cego, eu não posso ver, porque eu não sei, mano, vai no YouTube aí, que você vai poder ver de boa. Igual todo vídeo, você só não vai ver a imagem, mas você vai acompanhar o áudio, tá ligado? E o programa é bem explicado, então dá pra entender de boa. Por isso. Por isso que quem é deficiente visual, né, sempre utiliza os leitores de tela, né, rapaziada? Seja em jogos, né, software, enfim, sempre tem que ter um guia ali, né, mas é tudo normal. O Windows, a gente veste normal, enfim. Hoje esse guia, pra gente, é gratuito, né, mano? É muito fácil conseguir ele, tá ligado? Pois é, pois é, hoje é gratuito, apesar de ter o pago, né, apesar de ter o pago. E esse nosso guia é bom, porque você não precisa alimentar ele. Não, ele, se tu quiser, ele trabalha 24 horas por dia, sem reclamar. Pois é, eu não sei que você não precisa pagar ele, a não ser que você compre um pago. E tem muita gente que fala também, ah, é, como é que um cego, como é que eu vou dizer, ah, como é que um cego joga futebol? As pernas e com a bola. Não, não, tem muita gente que perde. Quando o cara pergunta pra você, não tá sem isso, pessoal, você tem que ter educação com as pessoas. Tem que ter educação com a pessoa. Mas, pô, tem gente que pergunta mesmo, a gente joga com a perna e com a bola, igual o futebol convencional. a bola de futebol, os cegos, né, ela tem um guiso, né, então, pra cego poder ouvir, ele, ah, né, tem que estar, o campo, né, ele tem que estar silenciado, ninguém pode ficar conversando ali, pra não atrapalhar. Sim, quem pode conversar é só os jogadores lá dentro de quadra só, ninguém mais, e o pessoal da comissão lá, os técnicos, né, chamado, ninguém mais, goleiros, ninguém mais. Assim, eu vou dar um toque pra vocês, quando perguntarem pra vocês aí, ô pessoal, como é que vocês jogam futebol, como é que vocês fazem tal coisa, vocês falam assim, uai, jogando aí. Eu jogo com a bola, com as pernas, é, é, tipo assim, vamos supor, ô, ô, fulano de tal, como é que você, como é que você joga Play 1? Aí dá vontade de responder assim, vai jogando. Com computador? É, uai, ou com o celular. É, uai, muito simples, aí eles perguntam, mas como é que você utiliza o celular? Ó, eu utilizo o celular com o leitor de tela, que lê pra mim o que... Lê pra mim, exatamente. E se passa na tela, é muito simples. Porque tem muita gente que acha... É, mas isso aí é um negócio, que tem, assim, como é que eu vou dizer, pra alguém que nunca vive com um cego, né, esse bagulho dos leitores de tela, um pouco mais do que as pessoas saberem se a gente... Isso, mano, não, isso aí, você não pode perguntar pra um cego, se a pessoa nunca ouviu falar, perguntar como é que você mexe no celular, você vai explicar pra pessoa, mano, então, eu tenho aqui um aplicativo aqui, que ele lê as coisas pra mim aqui, tem uma voz, e pá, ele vai lendo tudo. Exatamente. Porque normalmente essas pessoas, assim, que te perguntam num ambiente escolar, normalmente, são pessoas que estão vivendo com um deficiente visual no cego, pela primeira vez, né, cara? Sim. Normalmente quando a gente sai de um ambiente especializado, pra um ambiente regular, o pessoal, ele vai começar a lidar ali com você, é a primeira vez, eles normalmente nunca tiveram pessoas... e eles podem ter tido pessoas contra as deficiências, né, mas não a visual, entendeu? Em sua maioria, assim funciona. É, eu tava lembrando... eu tava fazendo uma nova pra pessoa, né, Matheus? É, é verdade, eu sei que o tema hoje é mais é jogos e tudo mais, mas eu tava lembrando aqui do meu ensino médio, os meus primeiros dias, escrevendo no braile, o povo passa na mão, na folha, foi... Já aconteceu isso comigo, um dia, os caras perguntando como é que a gente mexia tão rápido naquela máquina já. Sim. Quando eu era... Ah, é, eu lembro do meu... também. Eu entrei, aí os povos ficavam impressionados com a velocidade que eu digitava na máquina. É, muita gente perguntou... é... muita gente pergunta lá na escola que eu digitava. Pô, Caio, deixa eu tentar... ler isso que tá escrito aí. É, aí as pessoas passam a mão e não entendem, e perguntam pra gente o que que tá escrito, elas perguntam qual letra que é qual. Sim. Exatamente. É um dia que eles aprendem braile, inclusive eu já... até eu tenho um amigo que ele aprendeu um pouco de braile. É, teve um dia que... que eu estava lá na... na minha escola que eu fiz no ensino médio, né, e eu fui mostrando pra pessoa, né, como é que eu fazia pra digitar na máquina de escrever, porque... ela falou, mas como é que você digita se só tem seis teclas e tal? Aí eu fui mostrando pra ela, letra por letra... aí você tem que explicar o seguinte, que cada... esses seis pontos representam as letras aí do alfabeto, né, com esses seis pontos. Você tem que representar ali as letras do alfabeto, né, de... Exatamente. Por exemplo, a letra A você coloca o ponto 1, letra B os pontos 1 e 2, letra C os pontos 1 e 4, e assim por diante. Exatamente. Mesmamente, mas hoje nós falamos que o Kai é famoso, né, mano, já jogou no F, no 8 Rastage, no Alianza Arena, o Kai é o rapaz. O senhor também, viu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas, pessoal, tem jogo pra caramba aí, mano, tem jogo pra caramba aí pra gente que é cego aí, é só saber aí, identificar o que ele torna a tela falando. Sim! Boa, Bruno, exatamente. Que na verdade é um Fantasy Game, só pra explicar aí. Exatamente. Inclusive, tem o Fantasy Game da NBA, aliás, quando a temporada da NBA acabar, eu vou instalar aquele Fantasy Game e tentar jogar ele com mais calma. Naquele dia que a gente tentou jogar, tava no início da temporada, nem deu pra poder jogar. Sim. Quando acabar a temporada, eu vou instalar ele pra ver se a gente consegue jogar melhor. Inclusive, uma amiga minha até falou pra mim de um jogo de Ruiz. Eu não sei como funciona. Utilizei, né? Aí eu perguntei pra ela, o jogo é acessível e tal? Ela disse que era. É igual... Aliás, até a nossa liga, né, mano? A liga do nosso time de Fute 5 aí nesse ano aí do Cartola. Sim, sim. Igual o Playroom mesmo. O Playroom, como eu digo, sempre digo, no computador, ele é bom pra jogar, muito bom pra jogar. Não utilizo computador, mas agora, no celular, a qualidade... Vou falar pro três. É muito ruim. Eu particularmente não gosto de jogar o Playroom pelo celular não, cara. Meu Deus. Se fosse uma carroça, seria bem melhor, porque pelo menos ia funcionar, né? É. É igual o Talkback. O Talkback era uma carroça, sim, aliás, é um pouco ainda, né? Mas, é... Ele funcionava. Agora o Playroom nem é carroça, ele é. Então, não tem como lá, porque ele é... Nem carroça, ele é, mas nem de vaga, ele vai. Assim, dá pra jogar... Dá. No celular? Dá. Dá pra jogar, mas... Eu vou falar pra vocês a qualidade. Tá? Com esforço e... Se você for o cara mais paciente do mundo, aí, com certeza, jogar. Sim. Aí sim. Se você não tiver paciência aí, cara... Se você for o cara que gosta de jogar o celular na parede, de assim, e dar uns negócios meio doidão assim... É, eu sou outro. Não é bom estar falando. É, eu sou outro. Eu sou outro. Aí, não é caminho, não. Não sabe. Mas, tá pra jogar. Tá pra jogar pro celular. É porque tem... Faz isso, né, mano? Os caras ficam bravos. Sim, tem muita gente que faz isso. É, vontade. Eu vou falar com vocês, que nunca me faltou, não. Nem eu. Aliás, eu vou aqui pra ninguém, né? Nem eu. Agora, quando o pessoal começa a digitar no chat do Playroom, pelo celular, eu vou falar pra vocês. Que beleza. É, mó... Que beleza, né? Que beleza, né? Sei. Tá bom. O trem já trava. O trem já... Eu sei porque... Eu sei porque o Caio gosta que os caras ficam digitando no chat lá no Playroom. Sei. O trem já... O trem já trava quando o povo não digita. Quando o povo digita, ainda fica pior ainda. Que isso, mano? A voz do povo é a voz de Deus. Fica pior ainda. Positivo. Deixa. Deixa o povo falar. Eu vou... Fica pro histórico. Positivo guerreiro. Lá... Ali no... No histórico. No! Aí o trem trava tudo. Positivo guerreiro. Eu aqui mesmo. Aí o trem trava... O trem trava a maravilha. Negativo. Positivo. Se você estiver jogando... Se você estiver jogando Playroom com algum maluco... Com algum maluco que você não conhece e tal... Aí ele não vai te esperando. Ele vai falar... Ô, joga aí ou tal, tal, tal. Porque a pessoa não entende que você tá jogando pelo celular, né? Ela acha que você tá jogando pelo computador, né? E pelo fato do computador ser mais rápido, a pessoa já tem mais prática no computador do que no celular, né? Sim. Não, isso quando os malucos não vão lá e acabam com a mesa. Exatamente, Bruno. Exatamente. A gente tá bem lá jogando... É... Igual eu estava jogando. Hoje, inclusive, estava jogando Playroom. Aí eu tava jogando o Farc. Eu e uma amiga minha. A menina do nada saiu da mesa e... Me deixou lá. É, mano, mas isso aí é uma questão de educação, né, mano? Exatamente, Matheus. É, mano, se o cara... Se o cara me quer jogar com você, faz o quê? É uma coisa que não nos diz respeito, tá ligado? Não diz respeito a... A gente, tá ligado? Pois é, mano, a pessoa que sai da mesa e não quer jogar com você, às vezes dá vontade mesmo de sair da mesa e fazer o quê? É, mano. O interessante é sempre avisar, mas já que a pessoa não avisou, faz o quê, pô? Você vai pra outra mesa, mesmo que não falta no Playroom. É, mano, e você não vai mudar as pessoas, né, mano? Educação é uma coisa que vem de curso, né, mano? Então... Ninguém muda ninguém, não. A gente muda sem querer ao longo da vida. Ninguém vai pegar você e vai te torturar pra você mudar, não. Sim. É, eu já joguei Playroom com muita gente, eu já joguei com uma pessoa lá da Rússia também. Rapaz? Tem um negro da AB aí. Não. É o Turco, sabe? É o Turco, Matheus? Não, não, não. É o Turco. É o Turco, em vez de escalar o galo, eu joga o Playroom com o Caio lá na quarta-feira. Não, não, eu não. Eu não. Aí vai sair a notícia lá no Barraba, lá, o Gabriel. É o Turco, joga Playroom com o deficiente visual flamenguista. Isso sim. Inclusive, eu... Não, não, não. Inclusive, deixa eu contar uma história pra vocês, já que a gente começou a falar do Playroom. Acho que vai. Eu estava jogando o Playroom, esses dias pra trás ainda, com uma portuguesa que era surda, e muda também, se não me engano. Aí... Aí você falou que... Bota o abdú do futebol pelo mundo. Não, não, não. Não, não, não. A lista de amigos é bem forte, né, cara? Tem 40... É bem grande também, né? Bom, agora tem 41 pessoas, porque hoje entrou mais uma pessoa lá. Não. É até pouco, né, mano? Gente, perfeito. É. É até pouco. Pior que é mesmo. Porque a lista de amigos do cara é maior fora do Playroom. Não, 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 não. Não, não. Fora do Playroom. Não tem nem como contar, não. Se bobear todo mundo da Terra é amigo do cara. Não, não, não. Mas assim... É... Brincadeiras à parte, jogar Playroom, eu gosto. Tem muito... Tem muitos jogos que dá pra jogar. Aliás, todos dão pra jogar, né? Você tem que saber jogar. Primeiro, ele é voltado para o deficiente visual, né, mano? Sim. Então, todos os jogos tem ali a sua... É o Playroom, pra quem não sabe, né? É, mais uma vez. Playroom, pra quem não sabe, é um jogo... É uma plataforma de jogos online, né? Que basicamente envia jogos lá. De cartas. Sim. Como já foi explicado aí, né? Todos são de carta. Todos. Sim. Só o único que não é de... O único que não é de carta, que é um... Que é até... Que ali é liberado, é a mesa livre. Não sei o que... Isso, isso aí é outra coisa. É bate-papo, né? Isso. Isso aí é bate-papo. É, tinha gente ontem aí, até ouvindo... Ontem? É. Ouvindo o jogo da Copa do Norte, acho, por lá também. Você tava lá, né? Só acabou. Não, eu não. Tá se entregando, né? Tá se entregando. Eu tava lá, fazendo... Não, Gabriel, não, gente. Pera aí, gente. Tem que respeitar o parlamentar, né? Respeita o cara aí. O cara vai ouvir a medo do Cabral Carioca em quarta-feira, sou. É o Cabral Carioca em quarta-feira. Não, não. Não, não. Ele tava com o amigo dele, né, cara? Acompanhando a Copa do Norte. Ah, é mesmo? Aquele cara, né, rapaz? Aquilo lá de Pernambuco. Será que é o jogo do Santa Cruz? Não, não, eu não, rapaz. Pode ser, saudade. Eu não tava com essa pessoa. Mas não é esse cara aí, não. É outro. Não sei se não é. Sei lá, né? Não, não. Não. Mas tem. Não, eu não. Não, não. Não, 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 não. Bom, pessoal, a gente, em média, grava uma hora de podcast. A gente tá falando da atualização do WhatsApp ainda. Tá rolando aí. Ah, é, mano? Então, agora é a atualização do WhatsApp. WhatsApp, pipi. É, se todo mundo tiver acabado de... Ô, Bruno, já pode passar pro tema já. Nós estamos fazendo o debate. Então, já pode passar. É, vamos falar agora dessa nova atualização. Já falou dessas atualizações, dos jogos acessíveis. Eu queria... WhatsApp, pipi. É, dos senhores aí. Ô, Brunão. O que você achou dessa atualização do WhatsApp web? Aliás, atualização do WhatsApp em geral. Mano, essa atualização do WhatsApp eu vou te falar. E aí, depois, a rapaziada já emenda aí. Essa atualização, ela tá sendo aguardada há tempos, mano. Sabe o que é há tempos? Pois é, desde 2019, mais ou menos. Desde 2019, mais ou menos. Eu lembro que eu tenho um grupo de tecnologia. Já tinha reprodução automática no WhatsApp pra gente que enxergava. E também pra quem usava o Dishu. Mas aí, eu tinha no Talkback. Não tinha leitor nenhum. Só no Dishu. E aí, no iPhone, já tinha. Já tinha o VoiceOver. No iOS, já tinha também. No WhatsApp do iPhone. Depois, já tinha o VoiceOver. Elas tem no seu VoiceOver. No WhatsApp, no sistema iOS, já tinha já. É, pois é. Aí, vai lá. A gente tinha que ficar fazendo maior gambiarra pra conseguir reproduzir os áudios automaticamente no WhatsApp. Quando dava acerto. Que nem era em todos os telefones que dava acerto também, não. Aí, agora, se está a ferra, né? 21 de janeiro. Essa atualização saiu. Ficou cabuloso, viu, mano? Inclusive. Inclusive, você fez um tutorial aqui no canal, né, Bruno? Galera, quem não assistiu, assista. Quem assistiu? A reprodução automática com qualquer leitor de tela. Só pesquisar lá no manos da acessibilidade. É um tutorial que eu gravei no dia que saiu essa atualização. 21 de janeiro. Oi, inclusive, o tutorial do Bruno tá bombando, hein, velho? Os caras tão vendo, velho. É, tá bombando mesmo o tutorial do Bruno. O Bruno tá falando, velho. Só pra situar aí. É o seguinte, é... Quem utiliza o WhatsApp web, né? Via navegador e tal, né? Já percebeu... Enfim. Ou outros, né? Já percebeu que... Já percebeu que tem esse recurso já, essa questão da reprodução automática dos áudios. Ah, é toda a vida que eu uso o WhatsApp web, tem esse negócio já. Só faltava no Android mesmo. Só faltava no Android, exatamente. Olha... Já é automático, né, mano? Tipo... É, tu não precisa de ficar suspendendo o leitor, igual já havia muita gente fazendo, né? E aí, depois dessa atualização aí, ninguém mais teve aquele problema, né? De ficar... Eu não sei se tava utilizando o WhatsApp beta nos grupos, mas que começou a reproduzir os áudios e de repente parava. Aí a pessoa desinstalava o WhatsApp de novo. Mas, eu não sei se o Bruno vai falar, mas uma coisa que deu certo pra mim, enquanto essa reprodução não chegava, era atribuir um gesto no assistente de voz, né, mano? Atribuir um comando, uma função no assistente de voz. É a única parada que deu certo pra mim, viu, doido? Pra reprodução automática dos áudios. Ah, mano, eu já fiz isso atribuindo o gesto, tá ligado? No meu caso, a atribuição de gesto deu certo, então foi o que eu usei até sexta-feira. Ah, no meu, foi no assistente de voz, né, do Dishu. Ah, antes quem quisesse ter esse recurso tinha que atribuir gestos, né, pro leitor de tela, no caso pro Dishu, né? É, tinha que fazer esses gambiados. Se não, pro screen reader, que também já tinha isso. Uma pergunta. É, o Bruno que fez o tutorial, né? É... É, o Bruno que fez o tutorial aí. Eu acho que tem que baixar a barra de notificação que você falou ali, não é, Bruno? Você falou até no grupo aí. Porque, assim... É... Eu não sei se... Baixa a barra de notificação? Como as duas barras de notificação? É, eu não sei se... Eu não tô entendendo mais nada. Eu não entendi não baixar a barra de notificação. Eu também não entendi nada. Se o Rádio Faiu puder explicar melhor, né? Verdade. É porque eu não sei se tem que fazer alguma configuração ali. Não, mano. É, ou não. Oi? Na verdade, você tem que ir na sua barra de notificação, né, mano? Não baixar a barra de notificação. É, isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo, Matheus. Tem que ir na barra de notificação. Mas você vai na barra de notificação pra quê? Você vai na barra de notificação. No caso, pra atribuir o gesto, você não precisa, não, mano. Não, mano. Você não precisa fazer nada, não, velho. Quando você atualizou o WhatsApp lá com esse recurso, já vem automático. Na verdade, você não precisa configurar nada. Não, não, não. Então... Não, então porque o meu não tá funcionando, não. Ah, porque a atualização não chegou ainda. Tem uns telefones que demoram mesmo. Não sei porquê. O cara demanda as coisas da atualização. Eu atualizei meu WhatsApp. O meu não chegou, não. Deve ser o processamento, né, cara? O acordo com o aparelho também, né, cara? Não, mano. Rapaz, mas o meu não é mais antigo ainda que o do Caio já chegou. O meu também não chegou. O meu não chegou, não. É por isso que... É por isso que eu perguntei se tinha que fazer alguma... Não, não deu essa atualização já. Não, eu tenho uma atualização. Mas se o meu não chegou agora, pessoal, pode falar que vai chegando aos poucos. Chega pra uma remessa agora, depois vai chegando pra... Não é, não chega pra... Mano, eu já atualizei o meu também, não chegou, mas eu também não tô nem preocupado. Não, porque eu já acostumei. Então, se vier, beleza. Não, não, quem tá acostumado aí... Não, eu também já acostumei, entendeu? Mensagem pra mensagem, não precisa se preocupar, não. Inclusive... Ó, o seu também não chegou, não, Matheus? Não, chegou sim. Inclusive... É legal, mas se não vir, faz o quê? Faz um minuto, faz. O seu chegou... Não, o Gabriel vai ser obrigado a vir, né, Zé? O Gabriel chegou. O Gabriel chegou, o Gabriel chegou. Eu também. O seu, mano. Oi? Do William. Juna. Eu acho que o William... Ah, você tá ali. Eu acho que o William tá ali. Oi? Nesse... Meu aqui já chegou, já. Já? Já. É... Por isso que eu perguntei se tinha que fazer alguma atualização. Vai, vai chegando aos poucos. Não, não precisa arrumar muita coisa, não. Não, mano, não precisa se preocupar, não. Daqui a pouco eu apareci. Se não aparecer também, pra mim, pelo menos, né, tu não faz. Eu acostumei mesmo. Não, eu... Assim... Eu já acostumei com o WhatsApp do jeito que tá. Agora, se chegar... Se chegar, eu venho. Se não... Eu costume. Sim. Eu tô procurando a descrição de outros vídeos no YouTube, cara. Às vezes, você acha. Vamos te baixar e... Não, não precisa não, né? Daqui a pouco eu cheguei. Não, não. Demora mesmo. Você acaba caçando em data, porque você baixou o WhatsApp beta, aí depois atualiza da Play Store por cima, parece que virou confusão, homem. Só que uma atualização aí, eu vi relatos que as mulheres baixou o WhatsApp beta lá, aí com um pouco elas viram, não tava mais reproduzindo áudio, não. Automaticamente, não. Ah, cara, usar o negócio beta é meio furado. Tem hora que eu acho que é meio furado, doido. E é. É mesmo? Porque então... Só se a empresa me contratar... Só se a empresa me contratar pra eu fazer alguma análise em algum outro aparelho, e se botar homem em risco, eu não boto, não, mano. Só se contratar, né? Se me contratar pra fazer testes beta pra alguma empresa, sei lá, mano. Ou me der a garantia, né, que vão conseguir outro aparelho pra mim, caso esse aqui dê problema, né? Se bem que o senhor não pode confiar em essas empresas aí, não, mano. Ele já fala, agora eu não tenho jeito. É, não é bom, não. Tem que ver a índole dela, né? Os caras falam que vai achar o aparelho daqui dourado, some com o seu dinheiro, você nunca mais vai falar de ninguém, mano. Exatamente. É porque na hora de divulgar aparece todo mundo, né? Parece lá. Ah, vem, sabe, meu produto, que eu sou cabeloso. Ah, tem que... Na hora que a coisa aperta aqui, ó, some os negos todos. Some, exatamente. Não aparece ninguém, velho. Some todo mundo. É. Tem que ficar atento pra não ser golpe também, né? Porque os golpes estão aí, né? É, cai quem quer. Pois é, exatamente. O golpe tá aí, cai quem quer. Se o cara caiu, você precisa, por favor, do meu nome. Oi? Porque ele não teve noção, né? Não teve noção, mas caiu, porque foi bom. Isso aí, hein? É, pois é. Tem muita gente que cai, William, porque... Porque a pessoa quer também, né? Não, ninguém cai em golpe. Ninguém... Você só cai em golpe. Se você quiser, seus bandidos te pagarem. Porque ninguém cai em golpe porque quer, não, mano. Cai em golpe, quem quer? A gente usa esse termo, mas cai em golpe, quem é bobo. Ninguém cai em golpe porque quer, não, mano. Ninguém quer perder dinheiro, não. É, mano. Mas na situação do Brasil, filho, ninguém quer perder dinheiro. Negócio de pandemia, né, mano? O problema é que tem gente que é bobo, mano. Tem gente que quer mais dinheiro. Tem gente que quer mais dinheiro. É, sem noção de azeite, é idoso mesmo, né? Que a gente não pode chamar de sem noção porque, às vezes, o cara tem uma mentalidade ali que já não tá muito boa devido à idade, né, mano? A gente sabe como é que é essa questão. É, porque o idoso ele tá, mas acostumado também, ah, é... É, exatamente. Maldade, sim, né, doido? É, também, tem isso também. É uma grande maioria. Vou dizer todo. Às vezes, pessoas que têm doença também, né, mano? É uma época diferente da nossa, né, velho? É, e às vezes a gente tem doença também, às vezes alguém tem uma doença no cérebro, no cerebral, né, mano? Aí os caras usam também. E as pessoas eram boas. É muito nego feio da mãe aí no mundo aí. E aí os caras aproveitam essa bondade, né? Se bem que os de hoje estão mais espertos, né, cara? Se você for pegar antigamente, os idosos de hoje estão mais espertos, né, cara? Conseguem se adaptar aos novos tempos, né? Outros não. Também, mano. E o que eu falei de cara? Pois é, né? Tem muita gente que é... É, tem muita gente que... Hum, deixa eu ver... Como é que eu vou... Como é que eu vou colocar essa palavra aqui? Muita gente que quer ganhar dinheiro e acaba... Bom, se o homem é parlamentar respeitado do nosso estado, tem que colocar as palavras, assim, de uma forma culta, né, mano? É, rapaz. Ah, eu não. Mas, pessoal, se você tiver mais algum assunto aí, senão terminou, eu acho. Então, se ninguém tiver... Aqui, só... Antes de finalizar o podcast aqui, só lembra aí, né, do nosso grupo de WhatsApp. Verdade, o WhatsApp. Então, pessoal, vamos... Alguém tem mais alguma coisa? Que aí eu já falo do grupo do WhatsApp e já fecho. Não, não, mano. Não, não. Ah, desejar uma boa semana pra todo mundo aí. Sim. Muito bem, a gente tá de volta. Então, vamos lá. Pessoal, antes de encerrar esse podcast, a gente tem, como o Gabriel bem falou, um grupo, um WhatsApp, chamado Mano Tassi Tassi Tassi. Teve um link na descrição, não só desses vídeos, não só desse podcast, mas como de todos os vídeos do canal, tá? Aí você entra lá, se apresenta, a gente te... te manda as regras, e aí se você tiver de acordo, a gente te adiciona no grupo principal. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Estamos encerrando aí o episódio número 2 do nosso podcast. Muito obrigado a todos. Obrigado aí, ô Bruno. Modo de fala é falar. é o Matheus que esteve... Overse Studio 27.1.3. Controle... Modo de fala é o homem do alto. Lilian, obrigado aí ao Matheus pela gravação pra gente também. Valeu, mano. E é isso aí, pessoal. Domingo que vem estaremos de volta com o episódio número 3 do nosso Mano Tassi. Falou, rapaziada. É nóis. Transição botão. Botão. Desprezante. Desmaecer. Desvanecer. Fontes janelas. Bloquear ca... Mixer de... Barra de... Ativar. Propriedades de mic... Barra de volume de mic... Ativar. Controles janela. Pausar gravação caixa de... Cenas janelas. E aí, galera, vou nessa aí. Valeu, tamo junto. Ô Matheus. Programa aí, mano. É dia 6. É dia 6 mesmo, né? 6 de fevereiro, 8 horas da noite. Propriedade... Controles. Interromper gravação caixa de seleção... É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado.